Fala pessoal, aqui é o Lucas. E oi gente, aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo de The Blackout Club aqui nos Dois Marmotas, galera. Clubinho do Blackout. Clubinho do Blackout, aqui o Clubinho da Meia-Noite. Pra quem não sabe esse jogo, galera, a gente já trouxe um vídeo, se você não viu vai ter aqui em algum lugar. Lá a gente explica um pouco melhor do que ele é, tá? Mas basicamente ele é um jogo de mistério, pouquinho de terror, em que a gente mora numa cidade, nós somos adolescentes, moramos nessa cidade. Tem alguma coisa misteriosa acontecendo, tem uma entidade, como que é, The Shape, que ela tá sequestrando as crianças e os adultos ela tá fazendo de uma lavagem cerebral. Eu falo, uma cerebral. Uma lavagem cerebral dos adultos, que eles meio que tão ajudando ela, galera. E nós, adolescentes aqui do Clubinho, queremos desvendar a verdade. Exatamente. Último vídeo a gente trouxe com os nossos amigos, esse aqui a gente tá jogando sozinho, galera, porque a galera tá tudo na CCXP, né? Tá tudo boa na CCXP. Nossa, inclusive, enquanto esse vídeo está no ar, estamos lá, então foi difícil reunir a galera pra gravar, por isso a gente tá sozinha aqui, tá? Exatamente, gente. Mas se vocês deixaram o apoio, deixaram o super like de vocês aí embaixo, a gente traz mais, inclusive, com os nossos amigos, beleza, gente? Isso aí, galera, deixa que ele apoie a minha moto aí. É isso aí, bora começar, Dinazinha? Bora lá. Bom, vamos lá ver a nossa missão, então, a missão. Sim. Nós não sabemos porquê, mas os caras maus roubam os nossos sonhos. Bagulho. E mexem com as nossas cabeças. Bagulho na cabeça, velho. Bells, Bells deve ser alguém, né? Disse que eles também pegam coisas dos nossos quartos, como coisas familiares e pessoais pra ajudar na lavagem cerebral. Ah, Bells. Então, a nossa missão, quem que é a Bells, Dinazinha? É aquela que foi sequestrada primeiro. É aquela que foi sequestrada, é que a nossa mãe foi sequestrada primeiro. A gente tem que fazer o tutorial, e a gente faz com a Bells, e ela é sequestrada. Então, nossa missão, roubar, pickpocket, que é, tipo, roubar, furtar, assim, fazer aqueles roubos, né? Sacos de evidência, mais informações perto do primeiro objetivo. Vamos lá. Doido isso aqui. Imagina, nós começamos aqui, ó. Ah, a gente mostrou uma gente pra aquela vez lá. É, mais ou menos isso. É, aqui, ó. Vamos lá, o que que tem aqui? Ô, ele deu uma nos coisas, contemendo gente. Ele deu, eu só peguei uma foam grenade, o que que você pegou? Eu também, uma foam grenade. Nossa. Ele é mais miserento. Aqui, ó, a gente tem que ir lá, ó, naqueles dois lugares lá, Dinazinha, abaixa aqui, já abaixa, vamos devagar. Cuidado que tem aquelas armadilhas. Lembra que aqui tem aquelas armadilhas no chão. Ali, eu tô vendo uma. Onde? Lá na frente. Como que vê? Não é no mesmo lugar, elas tão brilhando ali, olha, 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 olha. Tá, faz sentido. Vamos devagar, Dinazinha. Você tem seu drone, hein? Eu tenho meu drone. Inclusive, galera fala, ei, grava. Eu tenho meu drone, mas não sei dançar. É bem, é bem, é que desce. Uuuuh, eu dancei na sombra. Você é muito o cara do Queen lá. Eu dancei na sombra, a minha vez eu não tô falando de nada, tudo bem. Dinazinha, faz o seguinte, lança seu drone. Vou lançar meu drone. Vê se tem gente aqui perto, senão a gente já pula um muro e já vai. Vou lançar o drone. Tá 17, 15 metros, tá tipo muito perto, tá do outro lado da cerca aqui. Peraí que eu vou... Que a gente tem que roubar. Ó, aqui, nesse quintal, não tem ninguém. Não tem ninguém? Não. Eu vou pular. Agora, vou pular. O problema é que a gente tem que achar também, galera, que no último vídeo a gente não fez nas últimas missões. As evidências extras, né? Então. Os extras, a gente quase não acha os extras, cara. Isso aí. A gente tem que explorar com mais afinco. Tá de boa aqui, tá... Tá de boa todo esse trajeto? Tá. Eu vou dar uma corridinha aqui, então. Eu consigo abrir? Não. Não, eu posso chutar pra abrir. Mano, olha, não tem ninguém, mas... Não sei. Aquela vez lá o cara surgiu, eu não sei de onde. Se você passar pela armadilha, vai chamar o cara. Se passar pela armadilha, vai chamar o cara. É um bom jeito de distrair eles também, né? É. Aqui, esse quintal aqui tá tranquilão, Jean. Pode vir. Não, esse aqui tá tranquilo. Eu vi que não tem nada mesmo. Aperta, aperta Z. Tem alguma coisa... O que é isso aqui? Essa é uma pegada nossa mesmo. Nossa, tá um barulho de vento. Vai que medo, velho. Tá a 8 metros. A bolsa tá falando que tá aqui, ó. Acho que ela tá no subterrâneo. A gente vai ter que descer. Mas tem que ir na casa. Peraí, peraí. Provavelmente. Lá na frente eu não consegui ver se tinha alguma coisa, porque daí ficou muito longe. Aí o meu droninho ficou torto. Não, de boa. Ele fica torto? O que acontece com ele? Ele fica... Peraí, Jean. O que é isso aqui? Ah, é aqui. Aqui tem uma descida, ó. Não. O que é isso aqui? O que é isso aí, homem? Sei lá, o que é isso? Eu não sei. Isso aí é extra? Não, isso aqui é uma tinta falando pra baixo. Tipo, apontando pra baixo. Por que apontando pra baixo? Dá pra descer por aqui? Isso que ele quer dizer? Tá louco esse negócio. Não. Que susto. Sou eu, homem. Você subiu aí. Ele tá falando que... Mano, tô ouvindo vozinha na minha cabeça, Lu. Tô ouvindo vozinha. Você tá ouvindo vozinha na sua cabeça? Cuidado. Não gosto de vozinha na minha cabeça. Vamos pra aquela escada lá, Dinha? Tá falando que ela tá 8 metros. E essa porta aberta? Eu acho que ela vai tá dentro dessa casa. Vê se você consegue... É, ó. Tá aqui, ó. Tá lockpicado. Tem que fazer lockpick. Mas você tem lockpick? Não. Nem eu. Deixa eu ver. Peraí. A gente não pegou. Ele não deu no início, lockpick. Não. Requires lockpick. Eu não tenho lockpick. Tá me perendo o jogo. Eu não tenho tijolo também pra tacar. Aqui a janela tava aberta, Dinha. Ah, eu não vi. Pelo amor de Deus. A janela tava aberta. Se você achar evidência extra, pega. Porque a gente não tá achando evidência extra nenhuma, cara. A gente é muito ruim deixar evidência extra. O que é essa luz verde, velho? Eu tenho medo dessa luz. Olha isso aqui. Nossa senhora, velho. Eu vou destrancar, mas eu não vou abrir, galera. Eu só deixei destrancado. Tá. Tá. Esse cara tá falando que era por aqui, Dinha. É ali, ó. Ah, é ali, ó. Peraí que eu tô... Passagiezinha. Você não vai subir no seu andar, não? Você quer mesmo? Ah, eu tô dando uma olhada. Tem certeza que você quer? Eu já tô. Você já foi lá mesmo? Já tô. Meu Deus, essa é muita aventureira, cara. Não tô vendo nem um extra aqui embaixo. Tá bem de boa. Mas cadê a carol? Eu quero extra. Vão barulho. Eu tô entrando na casa aqui, tô... Eu abri a passagem aqui pra gente descer, Dinha, no subterrâneo. Tá, já abriu? Eu já. Ô, louco, meu. Não desci. Só abri a passagem. Boa que tá com pouco inimigo aqui, né? Então, agora não tem muito. Ah, inclusive eu posso aloquear essa porta pra gente fugir se a gente precisar. Boa. Tem nada em cima? Nada. Então desce aqui. Desce aqui. Vamos nessa. Casa pobre. Não vamos dar chance pro azar, vai. Tipo, porque a luz verde tava... Olha, sumiu. É provavelmente algum dos inimigos. Casa pobre. Tá, mano, descendo. É bom que não tem evidência, Dinhazinha. Significa que eles não invadiram. É fato. Ah, é verdade. Ela falou, tira essa luz de mim. Se eu ficar apontando a luz pra você, é mais fácil dos inimigos te ver, te achar. Foi mal, amiguinho. De nada. Vamos aqui. Aqui. Isso aqui, beleza. Boa. Vou abrir a porta aqui. Ai, meu Deus. Mano, a gente tá evadindo os esconderijos deles, galera. Fez muito barulho. Só pra não tinha ninguém aqui, relaxa. Acho que eu vou soltar meu droninho aqui. A gente precisa pegar level 4 logo pra gente... Uh, é pra cá, gente. Pra gente identificar novas áreas logo. Dinha, um inimigo aqui, Dinha. Dinha, eu tô no inimigo. Eu tô vendo. Mas você é doido, porque você tá pegando o bicho. Eu agarrei ele. Você vai morrer. Não, eu droguei ele. Aqui, ó. Vou piquipotiquetear. Peguei, 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 peguei. Você piquipotiu ele, velho. Eu peguei a evidência. O newspaper, ele tá falando ali, ó. É uma foto. O que é aquilo ali? Uma tecnologia, a gente tem que pegar. Seja lá o que for aquilo. Temos que gravar. Gravar ou explodir. Ah, explodir é bom. Ah, meu Deus. Aqui, ó. Find the first fire. Encontre o primeiro fogo. First fire will be on the Shireen. Vai ser tipo um templo. Tem um templozinho, um altar. Altar, é. Eu falei que isso aqui tem... Olha a armadilha ali, ó. Isso aqui é... Ah, tem um ali embaixo, Dinha. Cuidado. Eu tô vendo. Isso aqui tem pactos nesse jogo aqui. Pacto. Calma. Peraí, eu achei um baú aqui. Achei um baú aqui. Vou pegar item pra nós. Calma que tem um doidão ali. A mesa do ritual ali, ó. O bagulho roxo ali, tá vendo? É verdade. Tá bem ali. Tá bem ali. Peraí, eu vou descer aqui. Vou descer aqui. Se eu pular faz barulho. Eu vou descer aqui devagar. Desce. Com gentileza. Cuidado. Peraí, apaga a luz que aqui eu não preciso. Cuidado. É o seu... O que é aquilo ali? O quê? É um drone. Não é meu. Tem um drone enorme ali. Não é seu não. É o drone que filma nós. Peraí, eu não posso deixar a sala de pegar em mim não. Não é meu não, esse drone. Peraí, eu tô preso aqui no canto, Dinha. Ele tá olhando pro outro lado. Ele tá virando, ele tá virando, ele tá virando, ele tá virando. Ele tá vindo o cara lá também. Você vai ser pego, Lúcia. O cara é cego. O cara só escuta. O problema é o drone. Tem dois, tio. Eu ainda não tô sendo visto. Eu ainda não tô sendo visto. Eu fui visto. Eu fui visto. Eu fui visto. Saí de vista. Saí de vista. Mas eu fui visto. Eu fui visto. Eu fui visto, Dinha. Eles estão vindo pra cá, Dinha. É uma vergonha pro nosso cubinho, Lucas. Olha lá, velho. Vou ter que dar um jeito desse cara aí. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Eu vou pro canto, Lucas. Lú. O quê? Ele vai pra você? Não. Eu tô de boa por enquanto. Eu tô atrás dos galão aqui. Eu tô de boa por enquanto, Dinha. Eu tô vermelho o negócio. Tá vermelho. Eles vão te ver. Não, fica aí. Fica aí que você não tá sendo vista. Ninguém tá sendo vista. Relaxa. Voltou a ficar amarelo. Não, não tá nem amarelo. Afasta, 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 Dinha. Fica aí. Verde. Verde. Espero que aquele negócio já vai sair daí já, Dinhazinha. Ah... Não sei não, hein. Tá saindo. Ele tá olhando, ele tá olhando. Ele tá querendo olhar, mas ele não tá mais olhando. Relaxa. Eu vou ficar olhando pra ele. Pega as evidências. Tá, vou pegar. Ele tá virando. Vai, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Socorro. Calma, calma, calma. Eu tô suando frio aqui já. Calma, calma. Calma que vai dar tudo certo. Agora eu vou. Pode ir. Vai, 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 vai que dá tempo. Pega esse jogo que você tiver que pegar. Eu não sei onde eu vou pegar. Pega. Não sei. Pega, 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 pega. Peguei. Pegou, vai, se esconde, se esconde. Ele tá fazendo 360, se esconde. Nossa, mano, é uma tocha de negócio. A gente tem que sair agora. Ah, a gente tem que pôr naquele balde lá, ó. Puta, é uma drop-aria isso. Então é aí que a gente tem que largar. Beleza, beleza. Vamos, diazinha, vamos. Vamos que dá, vamos que dá. Não dá, não. Meu Deus, dá sim. Não dá, não. Eu pulei. Não dá, não. Eu pulei, fiz barulho. Você foi do barulho, Lucas. No caso, não sei se dá, não. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, que eu falo pra você quando der, então. Dá pra descer por aqui? Não tem escada aqui. Relaxa. Você desceu, velho? Eu pulei, eu pulei. Eu sou vida louca, eu pulei. Você jogou uma coisinha, o fão? Não. Você foi, meu? Só pulei. Ai, meu pai. Vem, diazinha. Vamos, vamos. Climba aqui. Climba aqui. Meu Deus do céu, a gente vai ter que fugir. Eu tô nervosa. Climba aqui. Não, tá muito nervoso. Pera aí, climba aqui. Tô muito nervosa. O voo é que dá pra espiar, né? Essa espiadinha pulada é muito boa. Vai dar tudo certo, tô na nossa missão, tia. Pera aí. Não sei não. Calma. Tô aqui. Pera. Pera que a gente tá sendo visto. Pera. Pera aqui. Ô, tem bagulhos. Bagulhos. Vamos, vamos, vamos. Ô, tem bagulhos aqui. Dinhazinha, eu já peguei, Dinhazinha. Eu tô fugindo, Dinhazinha. Você vai ficar pra trás, Dinhazinha. Mano, mas pera aí. Eu tô fazendo bagulhos. Bagulhos sinistros ali. Meu Deus. Não, ele tá olhando. Ele tá olhando. Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí. Volta. Não, meu Deus do céu. Você vai ser vista. Você vai ser vista. Não vou ser vista. Tô pegando bagulhos sinistros ali, ô. Meu Deus. Meu Deus. Acham os bagulhos sinistros, peguei. Peguei um dardo aqui. Agora é só a gente sair. Eu acho que a gente vai conseguir completar a sensação. Eu tô... Só que a gente não pegou nenhum extra. Ah, mas vai variar, né? A gente não pegou nenhum extra. Vamos, antes de chegar no dropout área, vamos tentar procurar uns extra pela cidade ali rapidinho? Ah, tá bom. Se você morrer, eu não vou te pegar, não. Se viram. Que isso, Dinhazinha? Ah, se viram. Cada um... Deixa eu fechar aqui o zóio. Aqui tem um espaço que é nosso mesmo, beleza. Se for pego pelos bagulhos sinistros, você se vira. Ah, tá bom, Dinhazinha. Se for pego, larga aí. Eu quero explorar a cidade. Meu Deus do céu. Beleza? Vou abaixar. Eu só quero dar uma olhada bem rápida, galera. Ver se a gente acha evidências extras. Dá mais ponto. Mais ponto, a gente upa mais rápido, libera mais rápido a próxima área, que é pra nível 4. Ah, sabe que é uma outra área da cidade? Nossa, tem um dronezão ali, ó. É isso, então, esse negócio de ver. Ah, mano, os caras que é copião, velho. Dinhazinha, você consegue tacar o seu dronezinho pra dar uma olhada? Deixa eu ver. Ver se você acha alguma evidência, alguma coisa a você, tipo... Ahn, eu preciso soltar o bagulho sinistro que eu peguei aqui pra poder soltar as minhas coisas. O que você tá fazendo? Eu coloquei uma armadilha eu aqui, ó. Ah, tá. Esses caras vêm atrás de nós aqui, já era pra eles. Eu preciso soltar o bagulho sinistro aqui, ó. Solta, solta, eu pego. Tá, peguei. Simples. Simplíssimo. Deixa eu soltar o drone. Ah, desculpa. Vai, vai lá. Droneia, Dinhazinha. Dinhazinha, a rainha do drone. Nossa. Droneia muito. Tem um cara na rua ali. Tem um cara na rua, beleza? Tem um drone. Drone. Bem na frente da casa. Eu sei, é o dronão da frente da casa, eu vi. Mas a casa ali do lado não tem nada, essa casa aqui do ladinho. Não. Não. Você não tá vendo nada na rua. Bom, eu vou deixar isso aqui ali então, galera. Na rua tem um cara, mas é bem lá atrás. Porque dificilmente isso aqui vai acabar. A gente normalmente tem que ir pro ponto de saída. Então eu vou deixar isso daqui. O problema... Coloquei. O problema... Carry the torch complete. Terminamos a quest perfeita. Saia para a saída. Vá para a saída. Todos devem sair, beleza. O problema não é o dronão ali na frente. A saída é pro outro lado, inclusive, Dines. Eu vou pular aqui. Tá, pulei. Aguarde seu drone. Vamos nós. Vamos nós. Mano, esse jogo dá nervoso. Porque, tipo, qualquer canto pra ter um bicho, você virá a trovar de frente com eles, entendeu? E daí, se os bichos começarem a te ver muito, eles chamam a entidade. Deixa eu fechar meus olhos. Bando pra goeta. Você não tá vendo nada, né? Isso é tudo pra goeta. A entidade ainda não tá atrás de nós. Porque são as primeiras missões, elas são mais fáceis, entre aspas. A entidade dificilmente vem. Ah, mas já veio. Uh, aqui tem uma caixa aqui, ó. Opa. Não, mas é a caixa de itens. É, a caixa nossa que dá as coisas pra nós, ó. Ó, peguei a granada de flashbang e peguei um itemzinho que faz barulho. Isso é muito da hora. Deixa eu ver. Ele faz barulhinho se a gente jogar ali. É tipo umas bombinhas. Ó, aqui tem negócio de armadilha aqui, ó. Mas eu tô ouvindo vozes. Olha o cara ali, ó. Olha o cara ali. E aqui tem uma armadilha zona no chão. Aí nessa casa aqui tem essa janela aberta. Mas dá pra entrar nela, será? Dá. Deve dar. Você conseguiu? Entrei. Nossa, meu Deus do céu. Entrei também. Nossa, não é muito parkourer. Nossa, é. O que é isso? Quer interagir. O difícil é que assim, eu acho que talvez essa missão não tenha extra. Mas que a hora que a gente terminar a missão vai falar que a gente perdeu tipo 50 extras. Escreve o que eu tô falando. Tem gente aí. Meu Deus do céu, Lucas. Dinhazinha, abaixa. Pelo amor de Deus, Dinhazinha. Eu não sabia que o cara tá ali. Meu Deus, Dinhazinha. Meu Deus. Agarrei ele. Agarrei ele. Me solta. Me solta seu ouvido. Eu vou usar... Não, vamos fugir. Eu usei errado. Eu usei a granada de flashbang ao invés de usar o dardo. Mano, você... Quanto a gente chama atenção. Ah, Lucas. Foge. Estragamos toda a missão, velho. Mano, os caras... Ele tá atrás de você, Dinha. Pare de fazer barulho. Mas eles estão nos vendo. Por que que eles estão nos vendo? Eles não estão nos vendo. Ele tá com o negócio na cara, velho. Pera aí, Dinhazinha. Eu vou dopar ele, Dinhazinha. Dropa. Eu vou dar choque nele. Tá. Não, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Que que é? Ele caiu feito uma batata, velho. Eu tá aqui andado tranquilizando na cara dele? Mano, vamos acabar com esse negócio. Não tem... O que você tá fazendo com o corpo do velho? Vou jogar ele pra um ponto aqui. O que você tá fazendo com o corpo do tio? Fica aí. Fica aí. Não se mete comigo. Não se mete comigo. Não se mete comigo, rapaz. Não se mete comigo. Agora a senhora vê sendo abaixada, por favor. Lu, eu estava afiada. O problema é que a porta que eu abriu, o cara tava atrás. Isso aí é azar. Mano, não tem nada, Lu. Eu tô sentindo... Eu tô sentindo no meu coração de mão que não tem evidências bônus. Eu também tô sentindo que não tem evidências bônus. Galera, ninguém pode falar que a gente não explorou esse bagulho aqui atrás de evidências extra, na moral. A gente tentou. A gente tá explorando pra caramba. A gente tentou. Já que a gente tá nessa última casa, vamos só explorar ela um pouco mais. Porque... Tá bom. Não custa, mas... O cara vai acordar uma hora ou outra. Não sei se ele acorda tão cedo assim, Dinhazinha. Não confio nessas coisas aí. Tá, aqui não tinha nada nesse banheirinho. O banheirinho é a porta que dá pro corredor ali na saída, né? É. Não sei pra onde que ele banheiro dava, na verdade. Que medo. Vamos pra cá, tá? Não tem nada. Ah, o banheirinho dava aqui, tá? Entendi. E aqui você já olhou também, né? Vamos só olhar o último andar lá embaixo? Tá. Vamos um pouquinho mais rápido, porque eu tô com pressa agora? Agora eu tô com pressa, né? Eu quero ir embora, porque eu tô nervoso. Nervoso. Aqui! O quê? Onde? Ah, não, era a sua luz. Olha, tem um negócio que pra entrar lá também. Ah, uma entrada pro esconderijo dos caras, ó. Ah, mas eu já fui lá, não quero ir lá. A gente já foi, não quero ir lá não, rapaz. Não tem! Todas as casas tem, eles têm acesso a todas as casas, velho. Mano, que bando... Bizarro. De salafrário. Bando de salafrário mesmo. Sem vergonha. Enfim, Dinhazinha. Vamos tentar pra saída que a gente ganha mais. Vamos. Eu vou sair pela janela ali. O cara tá desmaiado ali mesmo? Ele tá. Ele tá. Tá, vou descer aqui, ó. Aqui tá o desmaiado ali. Sai, 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 sai pra aí. Desliga a lanterna aqui, não precisa. Dinhazinha, abaixa, Dinhazinha. Você tá andando. Opa. Meu Deus do céu. Quem tá mostrando aqui é você, ó. Tem um cartaz ali. Será que o cartaz é... É, aquele cartaz que a gente já pegou, mamãe. Caracolezinha ali, ó. Caracolezinha ali. Ele tá vindo atrás de mim. Ele me viu, Dinhazinha. Ele viu nós. Isso aqui é o que enxerga. Não, não pode enxergar. Tá queimando nele. Boa, boa. Dá choque. Dá choque. Esse era justo o que enxerga. Dá choque. Ah, velho, por quê? Eu vou gravar ele. Grabe ele, graba ele, graba ele. Pronto. Sobrei ele um pouquinho. Ah, aqui, ó. Isso aqui é assim. Prende ele, prende ele. É, pega aí, Dinhazinha. Boa, pegou, pegou, pegou. Bônus Evidências Recorded. Pra ninguém dizer que eu não peguei. Eu não tenho mais tiro. Só que eu não tenho mais tiro. Esse é o problema. Vamos embora. A gente tá perto da saída, velho. Vamos embora, vamos embora. Socorre, socorre. Eu já tô lá, já tô lá. Com certeza vai falar que a gente perdeu um monte de evidência. Nossa, aqui tinha uma porta do bicho, Dinhazinha. Socorre, vamos lá, terminamos, terminamos, terminamos. Porque tem os que só escutam, mas tem pouquinhos que são os mais raros, que eles conseguem ver aquele era um deles. Tinha quatro. Bônus Evidências, tinha quatro. Quatro. Não contou que eu... A gente achou um. Vai contar. Contou o que você achou? Ah, contou uma. Pegamos uma XP, vai sobre isso. Ganhamos um Junior Investigator, né? Junior, meu irmão. You are now, level 3. Eu também tô lá. Não quero lembrar do meu sonho. Obrigado, meu irmão. Atra hora eu lembro do meu sonho. Vamos lá. Eu quero ver só o que eu ganhei. Qual é a minha recompensa aqui, ó. Vamos abrir aqui. Customization, Buzz. Ok, o que é Character, Customization, Buzz? O que é um Buzz? Ah, eu ganhei aquele... Um Gesture? Não. Eu ganhei aquele colete que vocês ganharam se eu comer o amarelo. Legal. Buzz é esse cabelinho aqui. Você ganhou um cabelinho? Meio estranho. Cadê? Deixa eu ver. Ela é meio ralo. É meio... Ah, que daorinha. Tá bom. Aqui. Deixa eu ver se eu vejo no espelho. Ah! Parece o cabelo do... Do Roluninho. Do Cascão. Do Cascão. Parece o cabelo do Cascão. Era meio ralo, assim, subindo. Vai ficar. Vai ficar. É o cabelo que eu ganhei, cara. Combinou. Ah, você ganhou esse casaquinho agora. Só que, cara, você ganha as coisas em umas cores muito da hora. Tipo, no laranja e tal. É amarelo. Você tá muito da hora. É, minha amarela. Você tá muito da hora. Eu sei. Parabéns. Mas, galera, foi isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma missão razoavelmente simples. Se vocês gostaram de deixar aquele super like de vocês aí embaixo, estamos quase level 4 e no nível 4, ó. Nível 4. Nível 4. Ele libera um novo nível. Isso aí, gente. Sensacional, né? Se a gente conseguisse pegar mais bônus, se o jogo fosse no mínimo legal e a gente conseguisse entrar na casa, que justamente vai ser o bônus... A gente é muito azarado, gente. A gente é, não. A gente é o concurso do azar. Nossa, demais. Mas é isso, galera. Um grande abraço. Falou-se. E fui, gente. Galera, um grande beijo. A gente se vê no próximo vídeo.